A Porto 2021 Fincold Cup vai realizar-se entre 5 e 12 de maio entre Gaia, Matosinhos e o Porto, naquele que é o terceiro evento internacional de vela organizado pela Frente Atlântica que congrega aqueles municípios. São quatro os velejadores portugueses que irão disputar a regata de vela que assegurará a vaga europeia. Vasco Pereira, Jorge Pinheiro de Melo, Nuno Espírito Santo e Filipe Silva, todos do Clube Naval de Cascais. Nesta luta encontram-se alguns dos melhores velejadores e 15 seleções, entre elas Croácia, França, Espanha, Polónia e Suíça. Consideradas favoritas, destaca a organização do evento. A preparação para a Porto 2021 Fincold Cup já atraiu vários velejadores à região do Porto. Acompanhados da sua equipa e a organização estima que o impacto económico direto da prova seja de 750 mil euros. O investimento público é de 83 mil euros, ainda de acordo com os organizadores que adiantam também que o evento será acompanhado pelos delegados de saúde locais e seguirá todas as recomendações da Direção-Geral de Saúde relacionadas com a prevenção da Covid-19.